Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É, não gosto que encosta em mim. Mas você veio com a sua amiga, você não tá gostando do show? Não, eu tô gostando do show, não tô gostando que você encosta em mim. Ah, tá bom. Tá bom, desculpa. Tô falando sério. O que que é? Eu tô falando sério. Mas esse sapato é tão bonito. É, então, é meu sapato. É, tá bom. Tá bom, a gente já conversa, tá? Seu nome? O que que é? Não tô achando graça nenhuma. Eu também não, não sei por que você tá rindo. É um absurdo isso, esse show, ficarem rindo disso aí. Vamos lá, então. Vamos continuar conhecendo aqui, tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Michel. Michel, primeira vez no show de hipnose? Uhum. Tá gostando? Tu? Como você tá se sentindo? É muito bom, né? Uma sensação gostosa, né? Você veio com quem aqui? Minha esposa. Ela tá onde? Tá aí também? Ah, é seu marido? Legal. O que que é? Pera aí, o que que é? O que que é? O que que é o seu? Meu marido tá cheirando ele, por quê? Por quê? Ele é assim em casa, ele fica cheirando as pessoas? É importado. É importado. É bom demais, né? O dela é caro, mas o seu... É esse aqui, ó. Vou te falar um negócio. O problema é que se você passar muito desse aqui... Se você passar muito desse perfume aqui... É complicado sair na rua, viu? Quando você passa perfume, ele fica assim também? Eu vou indicar pra ele, tudo bem? Mas é perigoso, porque sai na rua... Não, ele tá cheirando nas suas mãos. Mas a gente já se fala aí, tá bom? Daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Obrigado. Só soltar a minha mão aqui pra eu continuar o show. Obrigado. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um negócio muito legal pra mostrar pra vocês. É o pó hipnótico, olha só. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabia? É verdade, é um pó muito legal. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado. Oi? Tá aqui no microfone, não entendi aqui. O que você falou? Perfume, é bom. É? Você põe no corpo? Só. Senta ali, só. Precisa ficar assim, cheirando o rapaz? Parece que vai pegar o rapaz assim, puxar pra ele e cheirar. Não pode? Que aí, Michel? O que que é? Eu gosto de cheiro, ela sabe. Cheiro bom. Fica fazendo isso pro rapaz. Vai, 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 vai. É bom, né? Não, é que é bom mesmo esse perfume. Joga lá, vai. Sou casado, claro. Tranquilo. Tudo bem, né? Você entendeu o negócio do pó que eu falei? Esquece o perfume. Vamos lá. Esse pó, toda vez que a gente jogar no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabia? Olha só que legal. Que bom, né? É um absurdo, né? É ridículo. Jorge, né? Estou beliscando sua bunda aqui ali. Dançando toda hora, né? Pum, 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 pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. 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 O que que é? Peraí, peraí, ó, vem com a sua cadeira aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá Eu não vou chegar perto de você, vem cá Seu nome mesmo? Valderes A gente tem duas opções aqui Ou você prefere ficar conversando comigo a noite inteira ou você prefere dormir? O que você quer? Ou dormir ou ficar conversando? O que que é? Dormir Dormir? Tá Tá, não vou encostar Ótimo Tá É sério Tá bom, é sério Não vou encostar Abre a mão Eu não consigo jogar o pó na sua mão e fazer você dormir Só você pode fazer isso, ó O pó tá na sua mão Se quiser dormir, você joga o pó no rosto Senão a gente fica conversando Uma salva de pá Uma salva de pá Uma salva de pá Obrigado.